Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar para vocês sobre o que está acontecendo no mundo atualmente. Hoje eu vou falar sobre o coronavírus, o vírus que surgiu na China. É uma preocupação muito grande com esse vírus que está contaminando o mundo todo, as pessoas estão ficando doentes, usando máscaras para poder não receber a transmissão, contaminação do vírus. Então eu vou falar sobre a contaminação do vírus, do coronavírus que surgiu na China e essa contaminação que está ocorrendo no mundo todo. Então se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês, tá? Quero saber a opinião de vocês sobre o coronavírus, sobre esse vírus que surgiu lá na China. Então há suspeitos de que esse vírus surgiu na China em um mercado, em uma banca, de um mercadinho, de uma feira, de uma região pobre na China, porque os chineses têm um hábito alimentar de consumir animais exóticos, animais, é uma alimentação exótica. Consumir animais, um misto de vegetais com animais. Então há suspeito de que foi uma contaminação de um alimento lá, de origem animal, que surgiu lá na China, que está contaminando as pessoas, que estão viajando pelo mundo e está tendo essa contaminação. Está acontecendo muito isso. Então vários países já foram afetados, já tiveram casos confirmados dessa doença e isso é muito sério. Está correndo um perigo de ocorrer uma pandemia mundial, mas as autoridades de saúde estão procurando, estão alertando a população, as pessoas, sobre explicando, trazendo informações sobre esse vírus e explicando a forma de contaminação, que é muito parecida com o da gripe, e explicando o que elas devem fazer para evitar de receber essa contaminação do vírus. Então é uma coisa muito séria e que está acontecendo no mundo. Então é importante a gente conhecer sobre esse novo vírus que surgiu no mundo, que traz uma nova doença e que as pessoas precisam ter cuidado para não receber essa contaminação. Então está tendo alertas dos governos, as autoridades dos governos de cada local, de cada país, estão alertando as populações das suas regiões, alertando as pessoas para não frequentarem determinados lugares e não ter contato com as pessoas se houver o contato com a máscara e procurar e evitar ter um contato próximo com pessoas que suspeitam de contaminação do vírus que é transmitido pelo ar. A contaminação, a transmissão do vírus é parecida com o da gripe, que é transmitido pelo ar. Então a pessoa recebe esse vírus e acaba ficando doente. Então a forma de contaminação é parecida com o da gripe, os sintomas são parecidos também com o da gripe, mas é um vírus que traz uma outra doença, então é uma doença mais forte. Mas está tendo vigilância, está tendo a orientação do governo, a informação do governo, das autoridades, das autoridades para as pessoas para terem conhecimento desse vírus e dessa doença, para evitar situações em que ela pode acontecer, evitar lugares e contato com pessoas que têm esse vírus para poder evitar a contaminação. Então há esses alertas aí, de evitar determinadas situações para não pegar o vírus. Mas pode ficar tranquilo que aqui no Brasil não está tendo, esse grande perigo, mas vai dar tudo certo e se Deus quiser a gente vai conseguir vencer isso aí, a gente vai conseguir vencer esse vírus e conseguir vencer essa doença como outras também. Então é isso aí.